Bora falar de futebol, bora falar de Mundial de Clube e sobre tudo que muita gente discutiu. Afinal, dá pra jogar de igual pra igual? É possível falar isso? Mais do que isso, a estratégia do Palmeiras foi covarde, a estratégia do Palmeiras foi coerente? Mais do que isso, o contexto do jogo pras duas equipes influencia em tomada de decisão, por exemplo? Influencia em postura? Vamos falar sobre tudo isso agora, nesse vídeo aqui no canal do Fragoso. Que bom estar de volta, bora falar de futebol. Estive de férias no começo do ano, agora já embalei o Mundial de Clube, a cobertura em loco. Espero que você tenha curtido lá no Insta, no Twitter também, aqui no YouTube alguns vídeos. E hoje, pra fechar a cobertura do Mundial aqui no canal do Fragoso, uma repercussão geral, uma análise completa, pelo menos do que eu pude tirar, de tudo o que se rolou de polêmica, tudo o que se falou de polêmica, tudo o que eu já pontuei no começo do vídeo. Então vamos embalar, mas antes disso, deixa o seu like que é fundamental, deixa o seu comentário aqui depois do vídeo que é muito importante, inscreva-se no canal se você não é inscrito e, claro, se torne membro do canal também, se você quiser apoiar diretamente o canal do Fragoso. Então bora falar sobre esse confronto, bora pra tela de notícia nesse momento. Sim, eu vou olhar pro outro lado, não vou olhar pro lado certo, mas você vai olhar direitinho aí pro que a gente tem. Veja só, eu coloquei na tela as duas equipes pra gente realmente entender a diferença desses dois times, né? Chelsea e Palmeiras, o campeão da Champions League contra o campeão da Copa Libertadores da América. Dá pra jogar de igual pra igual? Vamos tentar olhar um pouquinho dos jogadores individualmente? Eu acho que coletivamente as duas equipes se apresentam muito bem, as duas equipes são conhecidas pelo coletivo. Agora, e o individual, já que há um coletivo equilibrado nos dois times? Bom, o Chelsea titular, veja só. Eduard Mendy, goleiro de Senegal, goleiro de seleção. Vamos olhar pra linha de três zagueiros. Rudger, goleiro, ou melhor, zagueiro da seleção alemã. Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira. Christensen, zagueiro da seleção dinamarquês. Estamos falando de titulares, hein? Titulares. Vamos avançar um pouco mais? Aspilicueta, esse jogador titular da Espanha. N'Golo Kanté, jogador titular da França. Kovacic, jogador da seleção croata. Hudson Odoi, seleção sub-21 inglesa. Uma grande promessa, tem 21 anos. Já já tá na seleção principal. Avança um pouco mais? Maison Mount, seleção inglesa. Kai Havertz, seleção alemã. Por fim, Lukaku, seleção belga. Isso eu tô falando dos titulares, tá? Vamos dar uma olhadinha no banco de reservas? Porque, veja só, além de ter Thomas Tuchel, que foi considerado o melhor técnico do mundo na última temporada, a equipe ainda tem jogadores que entraram, basicamente, né? A gente pode colocar aí o Ziyech, que é um jogador que entrou ao longo da partida, é um dos titulares, que é jogador do Marrocos. Dá pra colocar o Sar, que é uma grande promessa francesa. Olha só, o Sar entrou no lugar do Christensen. Grande promessa francesa, tem 23 anos só. O outro que entrou também é o Timo Werner, que é jogador da seleção alemã. Veja só, o Pulisic, titular da seleção dos Estados Unidos. E ainda no banco ficaram o Jorginho, titular da seleção italiana, e o Marcos Alonso, que é, basicamente, jogador da seleção espanhola. Jogou a Nations League, jogou as finais da Nations League pela Espanha como titular, por exemplo. Veja só, esses são os jogadores do Chelsea. Eu praticamente não falei em nenhum jogador que não pertence a uma seleção principal. E praticamente nenhum deles é reserva. Quase todos são titulares das suas seleções. O Chelsea é uma seleção mundial. Vamos olhar pro Palmeiras? Olha só, o Palmeiras tem o Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia, que não deve ir pra Copa do Mundo. O Palmeiras tem também o Piqueires, que é um reserva hoje da seleção uruguaia. O Palmeiras tem o Everton, goleiro da seleção brasileira, no momento terceiro goleiro. E aí, se isso é justo ou não, é outro ponto. Mas, no momento, ocupa o posto de terceiro goleiro. E o Palmeiras tem o Veiga, que muita gente no Brasil pede pra ser testado. O Tite já falou que tá observando, mas nem convocado foi ainda. E parou por aí. O restante dos jogadores não são jogadores de seleção brasileira, sul-americana, europeia, nada. Veja aí já a diferença. Veja aí já a diferença. É uma equipe coletivamente forte, com alguns valores individuais que, com o coletivo, se potencializaram, mas que não participam das suas seleções. Diante de uma equipe que tem jogadores de seleção, de todas as seleções. E um monte de seleção que vai pra Copa. E quando é uma seleção que vai pra Copa, quando é uma seleção que não vai, por exemplo, é uma seleção forte ainda assim. Veja só a diferença entre as equipes. Então, não dá pra gente falar que dá pra você jogar de igual pra igual. Essa é uma expressão que, se você quiser jogar de igual pra igual com o Chelsea, sendo uma equipe sul-americana, vai ser muito difícil você conseguir sucesso. Você alcançar sucesso. Muito complicado. Vamos avançar um pouco mais? Nível de enfrentamento. Essa equipe do Chelsea que a gente tá vendo na tela, essa equipe do Chelsea tem um nível de enfrentamento, de encarar times da Champions League, outras seleções mundiais, bom destacar, e a Premier League, que é a liga mais valiosa do planeta, com equipes também, que são seleções. A equipe sul-americana, que no caso é a Palmeiras, encara o nível de enfrentamento do Campeonato Brasileiro e o nível de enfrentamento da Copa Libertadores da América. Pra resumir as diferenças do nível de enfrentamento, Premier League e Champions League são equipes que, na sua maioria, importam os melhores jogadores ao redor do mundo pra suas equipes. São verdadeiras seleções. Brasileirão e Libertadores são exportadores. Os times que disputam essas competições são exportadores. São equipes que estão em busca de dinheiro pra manutenção da sua equipe, de alguns bons valores, mas os principais valores são vendidos. Eles não estão aqui. Então, o nível de enfrentamento do Chelsea é pegar os melhores jogadores do mundo, com muita frequência. O nível de enfrentamento do Palmeiras é pegar jogadores que não estão entre os melhores do mundo. Isso ao longo da temporada. E isso leva ao próximo item do nosso contexto do jogo. Eu até falei sobre isso agora há pouco, né? Será que dá pra colocar no contexto os dois times no mesmo contexto pra essa final? Não dá. O nível de enfrentamento já é o primeiro dos pontos. Porque, veja só, os europeus, eu até anotei isso, os europeus, por eles terem esses níveis de enfrentamento mais difíceis, quando eles encaram uma equipe sul-americana, que de fato é uma equipe exportadora, eles não vão pensar que cada tomada de decisão deles pode ser fatal, pode ser letal. Não. Uma tomada de decisão errada pode ser naturalmente revertida, porque a sua equipe é mais forte. Então, você joga concentrado, claro, só que sem essa pressão de que um erro pode marcar a sua carreira, ou um erro pode ser fatal no jogo. Porque você sabe que a sua equipe é mais forte, você sabe que o nível de enfrentamento que você tem no dia a dia é maior do que aquele. Então, a pressão é menor. Vamos colocar um outro ponto de contexto? Os europeus ligam muito mais para a Champions do que para o Mundial. O Mundial é um bônus, dá para se dizer assim. Então, um erro num jogo de Mundial, uma jogada que você arrisca um pouco mais para tentar obter sucesso, ele não vai marcar a sua carreira ali naquela equipe. Na Champions vai, no Mundial não. Agora, olha para o contexto do sul-americano. É o torneio mais importante e ponto, não se discute. Não se discute na América do Sul. O Mundial é mais importante que a Libertadores. Isso é ponto comum para todo mundo. Todo mundo. Então, um erro, um erro no Mundial para um jogador sul-americano, que está aqui no nosso contexto, marca a carreira. Um erro no Mundial, diante de uma equipe que o sul-americano nunca enfrentou, o Palmeiras não pegou equipes do mesmo nível de enfrentamento do Chelsea. Não dá para dizer que o Atlético Mineiro é nível de enfrentamento do Chelsea. O Flamengo é nível de enfrentamento do Chelsea. O River Plate é nível de enfrentamento do Chelsea. Não. O Chelsea é uma novidade para o sul-americano. No caso, o Palmeiras. Então, a pressão é ainda maior. Porque um erro pode ser fatal para a própria carreira, um erro individual, e um erro individual também pode ser fatal para o jogo. Porque não há aquela tranquilidade de dizer, bom, encaramos vários desafios como esse e já conseguimos reverter. Não é a primeira vez para este elenco, para este sul-americano. E isso é, na maioria das vezes, para todos os que chegam, porque é muito raro que cheguem várias vezes os mesmos jogadores. Então, isso tudo muda demais o contexto do que a gente está falando. Demais, demais, demais. Para a tomada de decisão, é muito mais tranquilo para o europeu do que para o sul-americano. O sul-americano pensa duas vezes antes de arriscar uma jogada. O europeu, não. Joga mais tranquilo. O contexto psicológico é diferente. Bom, então vamos lá. Isso nos leva ao seguinte. Qual estratégia adotar? Como tentar vencer este jogo diante da diferença brutal de ser um time importador, como o Chelsea, contra um time exportador, como é o Palmeiras? Ou seja, um time importador, como é o europeu, um exportador, como é o sul-americano. Como eliminar a brutal diferença da pressão psicológica do jogo, que eu já citei os contextos que cada um entra em campo. Como eliminar a surpresa, o saber o que vai enfrentar para o sul-americano, tendo em vista que ele não sabe o que é aquilo, não sabe o que é encarar um europeu, e o europeu sabe que vai ser mais fácil do que encarar alguns adversários que ele encara. Como eliminar essas diferenças? Qual estratégia utilizar? Você precisa de exemplos. Com tudo isso em vista, a gente pode olhar alguns exemplos, a gente pode tirar algumas conclusões e alguns exemplos desse Mundial de Clubes. E aí, eu vou puxar até o mouse aqui para falar o seguinte. Olhando para esse time, o Palmeiras teve algumas oportunidades. Eu vou mostrar nesse vídeo. 29% de posse de bola do Palmeiras. Ah, o Palmeiras teve a melhor condição? Vamos puxar então os exemplos do Mundial. O Palmeiras teve a melhor estratégia, vamos puxar os exemplos do Mundial. O São Paulo não se abriu para enfrentar o Liverpool. Venceu. O Corinthians não se abriu para enfrentar o Chelsea. Venceu. O Inter não se abriu para enfrentar o Barcelona. Venceu. São exemplos que a gente pode colocar, são exemplos que todos podem observar e falar, está aí um caminho. E aí você olha para o seu adversário atual, porque, claro, são exemplos de alguns anos atrás, de dois adversários e elencos diferentes. Vamos olhar para um exemplo atual. As derrotas do Chelsea. Em 38 partidas, o Chelsea perdeu 4 jogos. Vou repetir. Antes do Mundial, em 38 partidas, o Chelsea perdeu 4 jogos na temporada. Duas vezes perdeu para o City. Dá para se comparar ao City? Dá para usar a mesma estratégia que o City usou? O City é outra seleção. Não dá. Então você tem que descartar esse exemplo. Descartar esse caminho. E os caminhos do City, na verdade, o caminho do City foi ter mais a posse de bola. Foi colocar o Chelsea no seu campo de defesa. Enfim, tudo isso. Não dá para se comparar ao City. Vamos olhar para os outros dois exemplos? Perdeu para a Juventus por 1x0. E perdeu para o West Ham por 3x2. Qual foi o jogo que esses dois adversários fizeram? O jogo que esses dois adversários se utilizaram, a ideia de jogo, foi a mesma. Deixa a posse de bola com o Chelsea que nós vamos nos utilizar dos espaços. Tiveram menos posse de bola do que o Chelsea. E aí, quando você olha esses exemplos, você fala, esse é o caminho mais viável. Não é o do City. E é possível, porque já aconteceu contra esse elenco. Muito bem. Não se compare ao Chelsea. Ou melhor, não se compare a Juventus. Mas ao West Ham, talvez. E aí você pode justamente se utilizar desse exemplo, porque é a estratégia mais provável e possível. De condição melhor para o sul-americano. E usando essa estratégia, você, ainda por cima, sendo Palmeiras, você não foge daquilo que você tem como DNA dentro desse elenco. Que é, de fato, se utilizar do jogo vertical. Quer se utilizar dos atacantes buscando a profundidade, buscando a velocidade, o passe rápido. O Palmeiras tem isso como DNA nesse time do Abel Ferreira. Então, o modelo de jogo desse elenco fica coerente com essa escolha de estratégia que foi utilizada. Escolha de estratégia que já aconteceu contra o Chelsea e já funcionou duas vezes. Estão percebendo o caminho? Por isso, a estratégia foi correta. Foi a melhor a ser utilizada. E aí, você para e fala, mas o Palmeiras poderia ter arriscado um pouco mais. Será? Porque o Palmeiras teve oportunidades, mas aí não conseguiu colocar a bola na rede. Nós vamos ver isso agora. Veja só. Eu vou separar alguns lances para você observar. Nesse lance aí que está na tela, o Palmeiras tem oportunidade com o Rony. Para ele colocar nessa sobra, veja o espaço que o Rony tem. De cabeça, ele vai em direção à bola. Ele poderia ter dado uma cabeçada mais forte nessa bola na área. Ele cabeceia, mas a cabeçada sai fraquinha. O Palmeiras tem essa chance. A cabeçada sai fraca na entrada da pequena área, perde oportunidade. Outra chance com o Palmeiras agora no campo de ataque. Dudu arriscando na intermediária, fazendo um drible para cima do seu marcador, achando espaço e chutando. A bola passa raspando. E aí, a gente está falando do quê? Uma outra oportunidade que foi criada. Essa foi de um tiro de longa distância, a outra foi de uma bola na área. O Palmeiras não conseguiu colocar a bola na rede. Veja essa oportunidade que aparece. Vem o passe por dentro do Zé Rafael, no contra-ataque, na profundidade para o Dudu. Mas aí, pode pesar o quê? Pode pesar justamente todo o contexto. Não pode perder gol. Os sul-americanos têm poucas oportunidades de colocar a bola na rede contra os europeus. E o Dudu acaba tomando mais a perfeição de tentar o domínio para finalizar. Em vez de chegar batendo de primeira, a bola escorrega. Na verdade, ele se desequilibra e acaba chutando para fora. Perdeu outra oportunidade o Palmeiras. Vejo o Palmeiras com jogadas para colocar a bola na rede. Mais uma em que o Palmeiras busca a velocidade. O passe na frente. Olha só, Zé Rafael, ele titubeia em acelerar para tentar, de fato, ir para cima do Mendy e finalizar. Ele tenta o passe para o Rafael Veiga. E um passe muito estranho. O Rafael Veiga estava chegando ali pela direita. E aí vem o corte do Chelsea. Mais uma oportunidade que o Palmeiras perde. Quer ver outra? Essa daí gerou pênalti. Mas se você lembrar bem, aí no meio, bem no centro, quando o Rony domina essa bola, o Dudu vai estar em total condição de finalizar. É que o lance acaba não tendo a disponibilidade total, mas ele finaliza mal. Sai o pênalti. Vamos seguir, então, olhando para outro lance. Danilo dá o passe para o Rafael Veiga. Ele vira e não bate bem na bola. Veja só. Chutou no meio do gol para o Mendy. Outro lance. Toque na frente para o Rafael Navarro. Ele dispara para tentar ganhar na velocidade do Rudiger. Ainda ganha, mas no corpo ele perde. Veja só como o Palmeiras teve oportunidades. O Palmeiras teve, dentro do seu modelo de jogo, chances de finalizar, mas finalizou fraco. Chances de finalizar de longe, mas finalizou para fora. Chances de fazer de cabeça, mas acabou cabeceando a bola de forma fraca. Teve chance, no lance do pênalti, justamente, de finalizar na entrada da pequena área forte. E o Dudu acaba pegando fraco. Então, dentro do que o Palmeiras teve de jogo, o Palmeiras não foi covarde. O Palmeiras se utilizou da melhor maneira para travar o Chelsea. E travou. Porque o Chelsea, eu não separei os lances aqui, mas basicamente não conseguiu jogar dentro da área do Palmeiras. O Palmeiras fez uma linha de cinco. Em alguns momentos, uma linha de seis. Travou o pivô do Lukaku, que não funcionou, com a bola no chão. O Palmeiras travou as jogadas com escarpa, anulando muito bem o lado direito. do ataque do Chelsea. Pela esquerda, o Marcos Rocha também anulou bem o ataque pelo lado esquerdo do Chelsea. E a bola na área virou o tom do jogo do Chelsea. O Thiago Silva era quem tinha liberdade para criar. Em um dado momento, ele preferiu arriscar. Chutou uma bola que o Everton fez a defesa. E aí vem o ponto do sistema defensivo do Palmeiras ter, de fato, um elogio a receber. O Everton só trabalhou, basicamente, uma vez, no chute de longe do Thiago Silva. E em uma outra oportunidade, ele trabalha justamente no momento em que ele tem que dar um soco num cruzamento. Ele só dá um soco de cruzamento. Todos os outros são cortados pela defesa do Palmeiras. Ou a defesa do Palmeiras atrapalha o suficiente o ataque do Chelsea para que a cabeçada não vá em direção ao gol. Ah, mas você está esquecendo dos gols? Não, não estou esquecendo dos gols. Um dos gols foi justamente na bola cruzada na área. Não deu para entrar no chão, cruzou na área. O Lukaku ganhou de cabeça. E o pênalti sai numa jogada de bola na área. Então, veja só como o Palmeiras conseguiu fazer com que o Chelsea não chegasse a tornar o Everton um grande nome da partida. Se você para para pensar no Klemmer, no Inter e Barcelona, ele foi um grande nome. Tem defesas maravilhosas no jogo. Se você olhar o São Paulo, o Rogério Senne tem excelentes defesas. Tem uma marcante da falta do Gerrard, por exemplo. Se você olhar também o duelo do Corinthians, o Cássio foi brilhante. Tem defesas maravilhosas. Uma do Mousses ali, que ele recebe dentro da área, finaliza o Cássio Sistica inteiro. O Everton não teve isso. Mérito do sistema defensivo do Palmeiras. Que conseguiu criar, conseguiu sair, como você viu nos lances, mas não obteve sucesso. Muito em alguns lances, por conta dessa tomada de decisão tardia. Desse receio de errar que faz o jogador errar, por conta do contexto que é diferente em relação ao contexto do europeu, na minha concepção. Então, no fim das contas, o Palmeiras teve três finalizações na direção do gol. Perdeu outras, desperdiçou outras, como a gente viu no vídeo, que poderiam ser na direção do gol. E o Chelsea, que finalizou o dobro de vezes, dá para dizer assim. Acho que é mais ou menos isso. Se eu não me engano, o dobro de vezes em relação ao Palmeiras, a finalização, o número de finalizações. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Foram 22 a 11. Então, tá bom. Então, 22 vezes, acertou três vezes o gol. O mesmo número de vezes que o Palmeiras, que finalizou 11. Não finalizou pouco, se você parar para pensar, o número de finalizações do Palmeiras diante de um europeu. Então, o ponto é o seguinte. O futebol é assim. As coisas acontecem. A estratégia foi a melhor utilizada. Faltou o Dudu colocar a bola na rede, quando estava 0x0. Faltou o Zé Rafael colocar a bola na rede, quando estava 0x0. Aproveitar as poucas oportunidades que o time teve para abrir o placar. E mesmo assim, conseguiu empatar o jogo e levar para a prorrogação. Mais cinco minutos e o Palmeiras conseguiria levar o jogo para os pênaltis diante de um rival que nós já vimos. Tem um contexto muito mais favorável mental. Tem um contexto muito mais favorável de montagem, de elenco. E tem um contexto muito mais favorável de nível de enfrentamento para saber o que vai encarar. Tudo isso torna impossível um jogo de igual para igual. Você pode, claro, dentro da sua estratégia, assustar o seu adversário. Mas, falar que vai jogar de igual para igual é muito complicado e é muito raro. Então, para mim, há uma diferença brutal que o Palmeiras conseguiu jogar dentro do seu modelo. De forma coerente e não covarde. Mas, de forma coerente. Jogando como todo mundo imaginava que o Palmeiras jogaria. Com muita solidez defensiva e com algumas escapadas importantes diante de um campeão da Champions League. Tem uma grande seleção. Mas, não conseguiu colocar mais de uma vez a bola na rede. E, no fim das contas, ali no finalzinho do jogo, um pênalti garantiu o título do Chelsea. O Palmeiras escolheu, para mim, uma boa estratégia de jogo. Executou bem, mas a finalização acabou pecando. Foi ali o pecado do Palmeiras. Poderia ter aberto o placar, mudado o contexto da partida, se sentido um pouco mais à vontade, ganhado confiança e por aí vai. Mas, fez o que pôde. Assim como a torcida do Palmeiras, que deu um espetáculo. Eu trouxe a cobertura no meu Instagram e no meu Twitter também. Deu um show incrível nas arquibancadas do Mohamed Bin Zayed Stadium. E, também, no Al Nahrientor. O torcedor do Palmeiras fez o que pôde. E reconheceu que o Palmeiras foi bem na final do Mundial. Mas, o futebol é isso. Nem sempre bem significa conquistar um título. Significa conquistar a vitória. O Palmeiras fez o que pôde dentro do seu contexto. Com os vários pontos que eu coloquei. E acabou sendo derrotado. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Claro que eu quero o seu ponto, a sua discordância. Lembrando que, se discordar de forma mal educada, vai ser meramente ignorado. Mas, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito contente. De forma educada. Críticas construtivas, se possível. Se quiser também concordar, fique à vontade. Se quiser surgir ideias também. Surgir ideia na sua cabeça. Deixar aí. Deixe ideia aí também. Fique à vontade. O importante é falar de futebol. Então, é isso. Bora falar de futebol. Futebol. Futebol.